Finalmente chegou Sgt. Pimenta Call him David if you don't want to be lectured You only get one damn slice of bacon a day You guys are still the same Another reason to blow this town What is this shit on the jukebox? Now that that's out of the way Now that's out of the way Now that's out of the way Let me see Okay, Max, impress me Some old chewing gum? Nada, not impressed Okay, psychic girl Let me show you what's actually in my pocket Chaves Chaves That was beyond epic fail You didn't make me want to believe you Okay, Max, study every item carefully and don't forget anything Chave, cigarro, moeda So, this is me telling you what's inside your pocket Okay, Max, I'm hella ready Another destination A parking ticket You know me well But... What is the exact time I was busted? Ah, no... This here is too much I don't know You have some kind of power or not? Okay, psychic girl Let me show you what's actually in my pocket Well, I'm reading the actual piece of my pocket No matter what these guys are Please, study every item carefully and don't forget anything Oh, 10 horas da manhã 21 do 9 My deus... I'm not going to remember 10h34 Ok 21 do 9 21 do 9 Então, esse é o meu chavis? Ok, Max. Chavis? O chavis? Duh, muito fácil. Eu preciso detalhes. Descreve meu chavis. Um chavis robô panda chavis. Não é ruim, Supermax. Você tem aquele irish luck call field. O que mais? Cigarros? Eu tenho certeza de que você tem cigarros. Sim, você sabe que eu sou um chavis. Mas quantas cigarros? Ah, mano, esse aqui é demais já. Não lembro. Três de cigarros? Três de cigarros. Eu chego muito para ter 13 de cigarros. Ok, psíquico. Meu Deus, é muita coisa, velho. Quantos de cigarros? Ok, Max. Estudie todos os itens cuidadosamente e não esqueça de nada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez moedas. Ok. Nossa, eu estou ferrado, meu. Vamos lá. Chaves. O verde panda. Cigarros. Cigarros. Sete. Sete cigarros. Um super poder que te permite cigarros. Legal. Fantástico. Tem alguma outra em meus paquetes? Um parque. Você me conhece bem. Dez. 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 Trinta e quatro. Booyah! Max pode dizer o tempo. Mesmo um ombro romântico é certo de duas vezes por dia. O que isso significa? Dinheiro. Um pouco de dinheiro. Claro que eu sou rico. Quanto quanto eu tenho? É. Mano, tinha... Tinha... Putz. Tinha dez moedas, né? Cinco, seis, sete... Não. Oitenta e dois. Eu desejava. Ok, psíquica. Não, não é. Quantos centavos? Ok, Max. Estudie todos os itens cuidadosamente e não esqueçam de nada. Ah, vale cinco. Dez. Vinte. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e seis centavos. Ok. Não, calma aí. Vamos ver certinho. Estudie todos os itens cuidadosamente e não esqueçam de nada. Calma aí. Moedas de um centavo, cinco e um quarto de dólar. Então tem... Oitenta e seis, pô. Oitenta e seis, não é? Um quarto de dólar. Tá bom. Ó. Cinquenta. Cinquenta, setenta e cinco, oitenta, oitenta e oitenta e seis. É oitenta e seis. 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 Vou pôr até primeiros aqui. Vou pôr até primeiros aqui. Ok, Matt. Hum. Claro que eu estou... Oitenta e seis centavos. Isso é certo. Eu vivo em grande, na Arcadia Bay. Então, isso foi legal. Mostra-me mais. Seu telefone. Duff! Um... Um... Ok. Esse carro zezete. Um... 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 Pronto. Finalmente. Acertei tudo. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. 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 Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Vamos lá Camanhão derruba a caneca A parceria dele vai embora E assim Trevor começa a brigar E a Joyce acaba com eles Justin e Trevor lutam E a Joyce com eles Está ficando bem Não posso esperar para ver o que acontece Eu não vi o que encostou nela A jukebox vai louco Como uma floresta entra em ela Bem bizarro, Max Mas vamos ver se tudo acontece como você disse Meu, eu estou apanhando outras coisas aqui Esse eu sei que vai acontecer É uma barata 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 Então, o que aconteceu? Pronto Pronto As coisas que vão acontecer Ops Você está certo Você rompe outra cava? Realmente? Sem refaz para você Pshhh Agora eu vou pegar essa chamada e levar meu café Ei, onde está meu parto? Agora vai dar certo Agora vai dar certo Então, você vai dar certo Agora vai dar certo Agora vai dar certo Então, o que você está esperando? O que que faltou? Agora, pregunte a tudo que acontece nos próximos momentos, para que você pudesse desligar a Chloe com seu poder louco. Tem mais alguma coisa para acontecer? Vamos lá. Caiu. Agora baratinha. Tá. O que você está esperando? Ué, mas eu falei tudo. O que que faltou? Eu estou morrendo aqui já. Vamos lá. 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 O baratinha... Muito bizarro, Max. Você é um diabo. Não me pegue, garoto. Pegue o clube de combate fora. Ele começou. Eu estou acabando. Trever e Justin devem estar em amor. Você preguntei um cachorro na caixa? Eu pedi a alegria a Max e o poder por que ela está. Isso não é uma garota, Chloe. Eu tenho que ser cuidadoso de como eu uso. Desculpe isso. Claro que é uma garota. O melhor garota de qualquer pessoa? Você pode pegar qualquer pessoa com nenhuma garota. Desculpe, 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 e BOOM! É como nunca aconteceu. Desculpe. Talvez você fez um movimento contra mim e eu nunca saberia. Sim, é isso que eu fiz. Você pode desculpe, Max. Isso é louco. Nós temos que jogar. Eu não tenho tempo. Você não disse isso. Olha o seu nariz. Muito desculpe? Ei, você está bem? Muito desculpe. Vê o que acontece quando nós nos juntamos de novo? E então, vamos para uma das minhas caixas segredas e testarmos sua força. Você precisa de um lado para te guiar. Ok, garota. Show-me a caminho para Chloe. Já começou os efeitos, já, né? Ok, super garota. Vamos para o meu lugar secreto. Não responde. Eu tenho lugares para ir e o que fazer. É que eu entendi, velho. Pronto, Chloe. Obrigado, Max. Se você gostaria de relaxar com a Kate, por favor, vá em frente. Você é ridícula. Eu estou relaxando com você, ok? Por agora, vamos rockar. Que cilmeira, meu. Que cilmeira, que chelmeira, que chelmeira, e já se você gostaram de um argumento. Tchau.